Olá pessoal, AJ aqui e sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links aqui no canal, desta vez aqui para o recap do nosso Challenger Series número 19, torneio aí para inscritos. Já estão a ver aí os jogadores, tivemos aí 21 participantes na sala, tivemos aqui alguns dos jogadores regulares, tivemos aí uns poucos jogadores novos, tivemos aqui alguns dos nossos campeões. Já sabem, se quiserem participar neste torneio aí, no futuro, basta estarem inscritos aqui no canal de Youtube e depois quando sair aí o anúncio, só têm que ir lá ao Discord, provar-me como estão inscritos e ficam automaticamente inscritos aí no torneio. É uma salinha estilo QC, duas horas. Muito obrigado primeiro a todos aqueles que participaram, todos aqueles que tiveram aí na stream, vocês podem ver a stream, o link está aí na descrição. Já sabem, estes recaps, vamos mostrar aí alguns dos principais replays da sala, alguns dos melhores duels. Vou-vos mostrar depois os decks mais usados, depois de mostrar o top, como é óbvio, e ainda os decks do top 3. Por isso, já sabem, deixem também aí o gosto, partilhem aí o vídeo com os vossos amigos e comunidades de Yu-Gi-Oh! Duel Links e vamos lá. Então, estamos aqui no primeiro replay, aqui na nossa sala. Temos aqui Seto Kaiba, Contas em Truesdale, Peak Performance, Black Wings, um dos decks mais vistos nesta edição, sem dúvida. Aqui sair com o Whirlwind, sai ali com o Cris, vai buscar o Simune para a mão. E depois vai ainda aqui a ver o Syncron, tudo normal. Lá está, Cyber Dragon aqui vai em segundo, Black Wing não gosta de ir em primeiro, passa ali com o Ancient Pixie Dragon. Vai haver aqui Cyber Dragon, ele tem aqui Cyclone e vai dar Cyclone no Redemunho para poder ativar aqui a Skill. E depois baixa ali as duas Overflows e a Cyber Load Fusion. Com o efeito do Pixie vai haver ali a destruição do Cyber Dragon. Depois, Necroval in Chain leva ali Overflow, muito bem jogado aqui por parte do Luke. Vai haver aqui Vir, 1600 na cara. Há aqui a Cyber Load Fusion, vai haver aqui Cyber Twin Dragon e Cyber Twin vai atacar aqui para jogo. Black Wing não tem ali proteção na mão. Muito, muito bem jogado aqui pelo Luke GG. Temos agora aqui um Arcana contra uma... Uma... Esqueci-me, uma Alexis Rhodes. Trick Up the Sleeve, é Dark Magician. Temos aqui Shiranui, deck de Shiranui, é o Shiranui do Relentless lá com Galinha, já vimos a semana passada. Passa ali com o Tuner, 3 cartas setadas. O Kami, que é o Bubbles, vai jogar aqui. O Rod vai buscar ali Círculo e já tem ali 2 cartas setadas, parece-me bem. Vai haver aqui Balista, Balista imediatamente no Círculo. E acaba por baixar ali outra carta. Aqui vai haver Oncelot of the Fire King e aqui vemos a Galinha entrar aqui no campo. Ainda vai haver aqui o Synchro. Vai haver aqui Archa Fiend Zombie Skull. Há ali o Tuner. Há aqui Shogun Saga. Ele aqui, Shogun Saga, ainda vai remover ali. Há aqui Navegação. Ok, tudo bem. Já não tem o Círculo para remover. Então simplesmente vai colocar aqui 2 Dark Magician. Coloca em modo de ataque. Vai haver aqui, olha ali. Ataque à Shogun Saga. Wall of Disruption. E aqui, ok. Levou ali menos dano. Mas aqui a Galinha entra, parte os monstros todos. Muito, muito God. Muito GG para o Relentless. Muito bem. Temos aqui agora Seto Kaiba contra um Yami Merrick. Este Yami Merrick, mano. Já vamos ver aí. Temos o Seto Kaiba com Peak Performance. Como eu já disse, vimos muito Blackwing. Este aqui, mano. O LMLP. Cudeco do Coronavírus, mano. Passa ali com o Winda. O Winda tem aqui ainda Canádia. Tem aqui Mega Road City. Tem Lava Golem. Demasiado God. Há ali Canádia no Simone. Invoca ali ainda o Gale. Com o Gale vai buscar outro Gale para a mão. Leva ali os 1000 de dano. Mano, e aqui, olha só isto. LMLP sem respeito. Lava Golem aqui no gajo. Ainda tem o Winda ali Setada. Demasiado bom. Demasiado bom. Lava Golem vai dar ali os 1000 de dano. Tribu está ali para o outro Simone. Mas passa logo. O LMLP aqui está seguríssimo. Ele aqui vai dar Mega Road City. Mano, parte ali o Winda. Vai haver aqui o Submarino. E com o efeito do campo. Troca ali os ataques. E OTK não. Ataca para jogo. Muito, muito bem. Corona e aqui LMLP. GG, mano. Temos aqui agora outro replay. Temos aqui Yusei Fudo. Contra Rex Raptor. E este Rex aqui. É Evil Eye. Temos aqui um só. O Shiranoyen em primeiro. Square turno 1. Traz ali o tuner nível 2. Há aqui Solitaire com level augmentation. Vai fazer aqui Sun Saga. Sun Saga turno 1. Clássico. Baixa ali ainda uma carta. E aqui, mano. Há aqui o domínio dos Evil Eye ali. O palácio. Vai haver aqui Medusa. Special ali do Basílios. Temos ali o Salidon já no cemitério. Remove ali o outro domínio. Está atrás ali. E ainda tem aqui o Gorgonio. Mano. E ele já usa ali LP Boost. Mesmo para ir podendo perder vida. Subir ali o ataque. A Medusa já vai com 4400. Sobe agora para 5400. Está muito God. Vai removendo as cartas também ali no cemitério. Mesmo ele removendo ali com os efeitos do Shiranoyen. Ele já tinha removido o tuner. Muito God. Dá ali Galaxy. Ele aqui. Shiranoyen sacrifica ali 3000 pontos para conseguir. Conseguir remover ali a Medusa. Mas aqui o Gameiro. Mano. Ele aqui tem ali o Gorgonio. Remove ali. Descarta o outro olho. Traz ali a armadilha. E a armadilha God por voltar ali monstros para a mão. Vai haver aqui Medusa. Traz o olho de Gorgonio para a mão. Tem ali o Eye of Saline. Também. Muito, muito God. 2400 aqui. Tem ali a armadilha. Consegue passar ali pelo Samurai. E agora. Mano. Vai haver aqui Evil Eye da Fita. Voltar o Sansaga para a mão. E ainda remove ali o outro Shiranoyen no cemitério. Muito, muito God. Há aqui o Domínio. Ainda. Ainda traz ali outra Medusa. Aqui nem adianta. Vai haver aqui Canádia. Tipo a terminar a main phase. Mas. Tem a outra Medusa na mão. E ataca para jogo. GG. Estamos agora aqui. Mais um replay. Mais um Zen Truesdale. Aqui. Contra um Mokuba. E este Mokuba. É o Wilson. Wilson a jogar de Criston. Muito bem. Temos aqui um Cyber Dragon a ir em primeiro. Core. E invoca ali especialmente o Virgo. Também já estava na mão. Vai buscar aqui Cyber Load Fusion para a mão. Já tem ali dois monstros. Baixa ali. As cartas todas. Vai haver aqui um Verne. Para começar os combos de Criston. Há aqui uma Citri. Vai haver aqui Overflow. Mas. O Wilson teve o cuidado de deixar ali a Forbidden Last na mão. Para proteger ali a Citri. E a Citri pode fazer Syncron no turno do adversário. Muito, muito bom. Há ali Cybernetic Fusion Support. Traz ali os dois Proto. Eu aqui pausei. Só para ver exatamente o que é que tinha sido destruído. Há ali os dois Proto. Vai haver aqui então o Syncron Ametrix no turno do oponente. E aqui faz Ametrix. Flipa todos. Mesmo os que entraram pela skill. Para modo de defesa. Vai haver aqui Cyber Load Fusion. Há aqui Cyber Twin para passar aqui por cima do Ametrix. Ataca ali duas vezes. 900 pontos de vida. O Wilson saca aqui Scrap Recycler. Ali o Sulfenir vai ativar o efeito. Descarta ali a Tartaruga. Parte ali. E aqui vale a pena ver. Aquela Fabia de um lance. Vê-se salvou mesmo. Vai haver aqui Ryan para o campo. Já tem ali a Rosnix. E tem aqui jogada para Quarion. E acabar com o jogo muito bem pelo Machine. GG. Estamos agora aqui em mais um replay. Temos aqui um Zane Truzdell contra outro Seto Kaiba. Mais uma vez. Temos aqui um Blackwing. Ali. E este Zane Truzdell. Provavelmente outro Cyber Dragon. Mas aqui um Blackwing a ir em primeira. E abre ali com as duas armadilhas. Então achei importante deixar isto aqui. Vai haver aqui Gale. Vai haver aqui Raikiri. Com o Zephyrs vai voltar ali. O Zephyrs volta a Whirlwind para a mão. E ali o New Sadass Dragonity. É o criado. Ele está a jogar. Joga ali lança. Aqui vai haver o efeito. O Senat vai ativar aqui o efeito. Dá-lhe ali Blackbird Clothes. Mas ele está ali equipado com a lança. Ou seja. Não dá para negar. E aqui até parecia um misplay. E eu até considerei o misplay. Mas acho que foi mais o dar um falso sentido de segurança aqui. Porque está aqui a segunda Blackbird Clothes. E aqui quando o criado pensava que estava ali safe. Há ali a segunda. E muito, muito bom. Nega ali o efeito. E ainda consegue comprar a terceira Blackbird Clothes. Depois tem ali o Blackwing Dragon. Tem aqui o Raikiri. E ainda tem aqui a proteção. Muito GG para o Darkseid. Agora temos aqui outro replay. Que é o Bandit Keith contra Zane Trusdale. E mano. Temos tido replays incríveis. Este aqui é o Relentless. Acho eu. Aqui contra o criado. O criado que acabámos de ver. Perder ali contra a Glunity. Mas agora vai haver aqui. Olha. Temos ali Keeper. Já tem ali Alistar. Vai haver aqui Neuse Fusion. Com o Ra. Interessante. O criado aqui. Vai haver aqui Caos. Vai haver aqui Mistletime. Mistletime. Ativa ali o efeito. Há ali fim disto. Mas o criado tem o Cyclone na mão. Muito, muito bom. E agora? Aqui. Caos. Vai haver então aqui o Ascalon. E Ascalon já sabem. Entra no campo. Ele pode remover tudo. Honestamente. Ele simplesmente vai entrar no campo. E aqui. Ainda tem ali o Corib na mão. Há proteção. Remove ali o Alistar virado para baixo. Remove ali o Neuse. Ataca no Keeper. Muito bom. O Ralentlace aqui. Não conseguia fazer nada. Muito bem. GG criado. E agora? Estamos no último replay. Seto Kaiba contra Arcana. E este Arcana é o Witchcrafter. Se eu não estou em erro. É o Witchcrafter do Medina. Sai ali com Pitor. Três magias. O Blackwing foi em primeiro. Lá está. Muito Blackwing. Tínhamos que ver muitos Blackwings a irem em primeiro também. Zephyrs com duas cartas setadas. Houve ali Charge. Há ali Machine Angel Ritual. Na mão. Não era o ideal. Mas ali com o efeito da Shemitah. Coloca a magia lá de novo. Vai haver. Já temos ali Ver. Vai haver aqui Cyclone. Cyclone ali na... Era na Holiday. Já nem sei o nome das magias. Vai haver aqui Forbidden Lance. Mais uma magia ali no cemitério. Ainda vai ativar aqui o efeito do Zephyrs. Há aqui o Orochi. Há aqui Montanha. Crash ali com a Shemitah. E aqui vai haver... Vai haver ali a Charge of the Light Brigade. De novo. E deck de Witchcrafter. 30 cartas. Está a ficar muito, muito interessante. E acabou aqui com o Raiden também no campo. GG aqui para o Medina com o Witchcrafter. Muito bom. Estamos então aqui no fim da sala. Foi uma Challenger Series bem disputada. Gostei bastante dos decks que vi. Lá está. Vimos muito Black Wings. Eu adoro Black Wings. Mas eu sei que vimos demasiados. Já vamos ver aí o número total. Mas no geral. Mesmo nos decks mais usados no topo. Houve variedade. Por isso. Muito, muito bem a todos os participantes. Já. Lá está. Muito obrigado a todos aqueles que participaram. Vamos aí ao que interessa. E em primeiro lugar. E novo campeão do nosso Challenger Series. Temos o Darkseid. Darkseid com 12.600 pontos. Nós vimos aí. Ele estava a utilizar Black Wings. Ali a abrir com as Blackbird Clothes todas. Mas ele no fim ainda mudou para Xiranoi. Já. Vamos ver os decks. Aí 12.600 pontos. Muito bem. Depois temos o News Alist. Que é o Criado. O Criado com 11.700 pontos. Uma diferença pequena. 900 pontos. É uma diferença de mesmo um duelo. Ali no fim. Mas lá está. Muito bem. Criado. Quase que se tornou o nosso segundo tricampeão. Do Challenger Series. Ali com o Dragonity. Depois com 8.800. Já uma diferença maior. Mas temos aqui o Medina. Com o Witchcrafter. Como vimos aí. No último replay. Era ele. 8.800 pontos. Depois temos o TGE Fernando. Com o Cyber Dragon. 8.300 pontos. Também está muito bom. E ainda temos o Wilson no top 5. A acabar o top 5. Com o Criston. Ele que teve muito tempo em primeiro. Também. Estava a jogar muito bem. Parabéns a todos. Muito, muito obrigado por terem participado. Já sabem. Nós agora vamos ver aí. Fazer um roundup dos decks mais utilizados aí. Deste Challenger Series. E depois ainda vou-vos mostrar os decks do top 3. Por isso vamos lá pessoal. Ok pessoal. Estamos aqui no roundup dos decks mais utilizados aí. No nosso torneio. E como eu tinha dito. O deck mais usado foi aí a Black Wings. Por acaso eu pensava que tinha havido ainda mais. Mas foram no total aí 7 Black Wings. Depois temos aqui 5 Cyber Dragons. Lá está a Cyber Dragon ainda muito utilizada. Cyber Dragon que sofreu então aí Caban List. Vamos ver como é que vai ficar aí no futuro. Depois aqui com 3 decks. Temos Invoked. Invoke normal. Shiranui e Dragunity. Variantes de Invoked assim sempre muito populares. Shiranui também sofreu aí lista. E Dragunity também sofreu aí lista. Vamos ver como é que vão. Se vão adaptar aí depois agora no futuro. Mas ali 3 utilizações. Depois temos aqui o Invoke de Vírus. Fiz esta distinção. É uma variante de Invoked. Mas é aquele Invoked com Ritual Beast. Lá há o Wind. Tem a Roids. Tem Lava Golem. Tem Stall. Tem muita coisa. Então é uma categoria à parte. Acabei por... É o Coronavírus basicamente. Como muitos têm dito. Temos ali também 2 Witch Crafter. Muito bom. 1 no top 3. Lá está. Tivemos um Black Wing. Barra Shiranui. No top 1. No top 2 tivemos um Dragunity. Ok. E depois o Witch Crafter. O melhor que fez foi 3. Temos aqui o Crystal. O único Crystal que houve aí na sala. Ficou aí no top 5. Tivemos um Red Eyes. Acabei por não ver assim. Grandes replays desse deck. Mas foi o Relentless. Estava aí a utilizar. Muito bem. Tivemos ali um Herói. Um Super Heavy Samurai. Um Dark Magician. E um Evil Eye. Gostei bastante desses decks. Lá está a diversidade. Mesmo que seja só alguém a utilizar esse deck. Só uma pessoa a utilizar esse deck. Bastante interessante de ver. E vimos aí replays. Como no caso de Evil Eye. Gosto bastante do deck. E é um deck bastante interessante de utilizar. Posto isto pessoal. Vamos ver os decks do top 3. Ok pessoal. Primeiro deck aí do top 3. Começamos com os decks que o Medina utilizou. O Medina não utilizou só o deck de Witch Crafter. Usou aqui também ainda Blackwing. Foi uma das pessoas que utilizou Blackwing. Lá está este torneio. Como é o género que é ser. As pessoas não estão limitadas a utilizar só um deck. Ele começou por utilizar aqui um Blackwing. Estamos a ver. 3 Shimun. 2 Jeffers. 2 Bora. 3 Gale. 2 Kryze. 1 Horoshi. 1 Necroval. 3 World Wind. 3 Blackbird Clothes. Nada nada que saber. É a build mais normal que se tem utilizado de Blackwings. Há quem troque às vezes um Bora por um Cyclone. Mas de resto o deck é completamente igual para toda a gente. Mesmo o extra deck nada que saber. Deck completamente banal. Depois temos então o Witch Crafter. Que ele estava a utilizar ali com um show de pesadelos. Show of Nightmares. Tem as duas Madames VR. Só tem ali uma da Zedel. 3 Shemitah. Usa aqui como mecanismo de Light Sworn. Então tem uma Layla. Tem ali um Raiden. Tem ali as duas Gany. Ok. E esta tem uma Gany prismática. Ok. Tem ali duas Pitor. Tem aqui uma Tuner nível 3. Também interessante. Para tentar fazer outro tipo de Synchros. Provavelmente. Tem aqui duas Lança. 3 Charge of the Light Brigade. Lá está. A carta que está limitada a 3 no deck. Tem aqui uma Grace. As cartas estão limitadas a 1. Tem ali as duas Machine Angel Ritual. Estão limitadas a 2. Ou seja. Variedade de magias para ter no deck. Depois tem. Duas Collaboration. 3 Holiday. E duas Unveiling. Interessante. Depois as Armadilhas. Só tem uma Patronus. E uma Masterpiece. Interessante. Mesmo em termos de Extra Deck. Só a diversidade em termos de Synchros. Lá está. Nível 7 é o que tem mais. Porque vai ser. Talvez aquilo que ele consiga fazer mais. Seja com. Vamos ver. Tem a Pitor nível 3. Com o Raiden. Faz nível 7. Para fazer nível 6. Só tem ali o Brionac. É a Pitor. Mais a Minerva. Ali a Tuner. Nível 3. Ok. E depois. Se tiver Chimieta. Ou Laila. Com o Raiden. Faz ali nível 8. E para fazer o nível 9. Ele não tem aqui nenhum. Não há nenhum monstro. Nível 5. Mas tem aquela. A Gany. Nível 1. Que pode. Então. Tentar utilizar. Para fazer ainda. O nível 9. Interessante. O deck. Muitos parabéns ao Medina. Por ter ficado aí. No terceiro lugar. Vamos aí. Aos decks do top 2. E. Temos então aqui. Nada. Nada que saber. Criado. O novo Zadust. Como estava. O nick dele. New Zadust. Com Dragunity. Com Cyberstyle. Cyberstyle. Que. Vamos ter que ter atenção. Cyberstyle. Foi nerfado. Aí. Nesta. Nesta. Bundlist. Então. No futuro. Não vai ser. Não. Não vai ser. Possível. Utilizar. Assim. Isto. Basicamente. O Cyberstyle. Seria. Depois. Com o Cyclone. Ele vai fazer. Um Ascalone. E o Ascalone. Mais o Proto Cyber Dragon. Que ele coloca no campo. É. OTK. E. De resto. Não tem nada que saber. Três Caos. Três Caos. Três Shenato. Ali. Core. Só usa. Dois Dukes. E dois Missile Tyne. Muito bem. Tem ali. Os três Coribos. De proteção. Três Cyclones. Duas Tronade. E. Depois. Duas Lanças. A Lança. Também foi limitada a dois. Ele aqui já estava a utilizar dois. Mas vai ter que retirar. Então aqui. Os dois Tronade. É a única alteração. As únicas alterações. Que nesta versão. Já são alterações. Cruciais. Tem que mudar aqui a skill. E tem que substituir logo. Duas cartas. Aqui. E de. Extra Deck. Nada que saber. Três Ascalone. Dois Barca. E usa ali o Gae Bulg. O Gae Bulg. Muito. Muito. Interessante. Estes foram os decks. Este foi o deck. Do. Do. Criado. Só. Utilizou o deck. Dragonity. Muitos parabéns. Chegou muito. Muito perto. De ganhar. Aí. O nosso torneio. A nossa sala. Vamos aí. Aos decks. Do. Top 1. E. Temos aqui. Então. O Darkside. Darkside. Mais uma vez. Um jogador. Que. Começou por utilizar. Aí. Blackwing. E apenas mudou. No top. No. Já mesmo. Lá no. Top. Top. No fim da sala. Deck. Nada que saber. Vimos aí. É praticamente igual ao Blackwing. Do Medina. Mas lá está. Com a alteração que eu falei. Menos um Bora. Mais um Cyclone. De resto. É completamente. Igual. Tem as três armadilhas. A armadilha de Blackwing. É God. Os três Gales. Indispensável. Assim como. Os três Shimuns. Aqui. Em termos de. A extra deck. Também nada que saber. Completamente igual. Lá está. A Blackwing. Do. Do mais básico. Que há. Tem aí. Depois. O deck. De Shirano. Está aqui. Shirano. E com. Level Augmentation. Incremento de nível. Um Gozuki. Tem os três Coribus. Depois. Tem ali. Tem as três Squires. Dois Solitaire. E os dois Tuners. Isto é a única coisa. Que vai ter que ser alterada. Aqui. A Squire. Vai ter que passar. Ela a dois. O Tuner de nível dois. Que está ali. Limitado a dois. Podem ser utilizados três. Mas não acredito. Que sejam. Ou que vão ser utilizados três. Então. Menos uma Squire. Aqui. Provavelmente. Pode meter. Um segundo Gozuki. Já poderá dar. Tem ali. As duas Lanças. E o resto. O resto. É mesmo tudo. De proteção. Duas Lanças. Duas Balista. God. Fiendishain God. Duas Comportas. E Divine Rath. Também consegue. Ser bastante boa. Não está a utilizar Karma Cut. Nem nada. Talvez. Seja uma coisa. Que vá alterando. Com o tempo. De resto. De resto. O Extra Deck. Também. Nada que saber. Três nível seis. Apenas uma Shogun Saga. Nível oito. E dois Sun Saga. Nível dez. Um. Um. Dos. Dos Sun Sagas. Normalmente. Até. Conseguimos fazer logo. No turno um. Então. Passamos logo ali. O Sun Saga. Que lá está. Tem o efeito. De se proteger. E é bom. E de resto. O Archa Fino. De Zombies. Que não deixa os Zombies. Serem destruídos. Por efeitos. Muito bom. Apenas um Shirado. Em nível seis. Tem ali o ADS. E lá está. Uma Shogun. É o suficiente. Para. Tentar. Partir. Para jogo. E remover. O Shinano. E ali do cemitério. Muito. Muito bom. Estes foram os decks do top. Mais uma vez. Muitos parabéns aí. Ao Darkseid. Pela vitória. Aí no nosso torneio. Parabéns a todos aqueles. Que participaram. Já sabem. Basta estarem inscritos. Aqui no canal. Se quiserem participar no futuro. Por isso. Inscrevam-se já. Deixem aí o gosto no vídeo. Partilhem aí o vídeo. Com os vossos amigos. Com as vossas comunidades. De Yu-Gi-Oh! Dua Links. O torneio vai voltar aí. Depois. Da Banlist. Por isso. Esta próxima semana. Não deverá haver torneio. Só depois da. Da Banlist. E já sabem. Tragam cada vez mais pessoal. Cada vez mais pessoas. Aqui inscritas. Cada vez. Mais gente. A participar no torneio. Sempre a subir. Sempre melhor. Muito obrigado a todos. Já sabem pessoal. Eu vejo-vos no próximo vídeo. De Yu-Gi-Oh! Dua Links. Até lá. Fiquem bem. Tchau.